Música Ali no estádio do Canindé, duas horas antes do jogo contra a Penapolense, compareça você também se puder. Vai subindo o Nacional, Matheus Lu, cruzamento, Hortigosa! Gol! É o Rocha, vem para a cobrança, perna esquerda na bola, olha a curva que ela fez, bateu de cabeça lá entrando! Gol! Bobeia ali a zaga do Iporá, Emerson Mee, bom toque, Matheus Hortigosa na entrada, galera, tocou! Gol! Caio Mendes, olha o Caio, vai na linha de fundo, invadiu a grande área e o cruzamento, Matheus Hortigosa vai bater a batida! Gol! Difícil porque não há investimento e se torna muito mais difícil retornar, por isso que a preocupação maior é que não haja essa queda, esse rebaixamento. Olha a bola pela esquerda do Nacional, bola na entrada da área, bate, rebate, tira a zaga de qualquer maneira. Ela recuou, bateu, golaço! Oh! E ai! Vamos lá. 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 Vamos lá.